Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Meninas, vim aqui mostrar pra vocês essas delicadezas de lacinhos. Olha que coisa mais linda! Meninas, eu tô apaixonada nesses lacinhos. Sabe quando você faz uma peça que você ama? Olha isso, gente! Bem pequenininho, tá? Esse aqui é uma lunita, ela parece ser flocada, mas ela é bem menor. Não vai dar nem de vocês perceberem aí de tanto brilho que tem. Essa aqui já é a flocada mesmo, ó, ela já tem bastante... os flocos dela já são bem maiores, tá vendo? Eu já cortei aqui os quadradinhos pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Esses lacinhos, meninas, eles a gente pode colocar no bico de pato, a gente pode colocar na meia de seda, tá? Montar tipo um kit, olha, no bico de pato, na meia de seda. Dá pra fazer o parzinho na xuxinha, tá? Esses aqui eu não acabei eles ainda, não dei nenhum tipo de acabamento, porque eu tava testando o tamanho. Olha esse aqui com a lunita verniz. É um dourado, tá? Não vai dar pra perceber direito aí, por conta de uma luz que tá ligada aqui. Gente, mas é muito brilho. E eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu não sei se vocês já viram esses lacinhos, vendem pra vender, eles com uma aplique. Ele é um pouquinho diferente, tá? E eles vêm mais ou menos nesse tamanho mesmo, tá? Eles já vêm pronto. Aqui eu não encontrei, meninas, onde comprar. E aí, chegou pra mim ontem, né, essas lunitas. Eu até fiz a live hoje, mostrando, né, alguns materiais. E as lunitas foi o que mais me encantou e eu queria fazer logo alguma coisa com elas. Que olha só o tanto que elas são bonitas, meninas. Todas são lunitas flocadas, olha. Olha essa vermelha, que escândalo. Olha essa aqui, ela é um rosa furtacor. Essa aqui é a de verniz, né, que eu fiz, que eu utilizei. E, gente, olha o pedacinho que eu utilizei. Olha só que pedacinho pequenininho. Essa azul aqui, ela é a de glitter, tá? Ela não é a flocada. Vou mostrar aqui, ó. Ela é a lunita de glitter. Essa aqui, meninas, ela é seis reais. É a Lidia que vende, tá? Essa aqui também é seis reais. E essas flocadas são oito reais. Mas dá pra gente fazer muito lacinho. Olha essa preta que furtacor. Gente, é muito brilho. Muito brilho mesmo. Olha só o que eu usei aqui, meninas, pra fazer um lacinho. Tá? Então, dá pra gente fazer muito lacinho mesmo. Eu acredito que uma dessa aqui, se a gente fosse fazer, digamos, na mesma medida, dê pra fazer uns quinze lacinhos desse, tá? Ou mais, tá? Tô chutando aqui. Então, ó, utilizei a lunita flocada, tá? Pra fazer esses lacinhos aqui. Essa aqui, ela é um pouco diferente, ó. Os flocos dela é bem pequenininho. Vou mostrar agora pra vocês como que eu fiz. Elas caem um pouquinho mesmo de brilho, ó. Tá cheio de brilho aqui. Eu cortei um pedacinho de cinco por seis e meio. Ou sete, tá? Não precisa ser seis e meio certinho, não. Mas aqui, ó, tem cinco. Cinco por sete. Essa aqui é por sete, tá vendo? Essa aqui é por sete também. Por seis e meio, ó. Tá? Então, é... Cinco por seis e meio ou cinco por sete, tá? Vocês fazem um teste aí pra vocês verem qual tamanho vocês gostam mais, né? Aqui, ele pronto, ó. Ele fica seis centímetros. Porque ele fica um pouquinho gordinho, né? Pra cima. Mas, olha, meninas, fica bem pequenininho. Tá? Bem pequenininho mesmo. Olha esse aqui. Bem pequenininho e bem fofinho pra fazer no bico de pato, com bico de pato encapado, sabe? Pra recém-nascido. O acabamento aqui pode ser com fita número dois. Ou você pode cortar um pedacinho aqui da própria lonita, tá? Pra dar o acabamento. Deixa eu mostrar logo pra vocês como que eu fiz. Essa aqui, ó, é a lonita glitter. Eu dei mais pontinhos aqui no meio, tá vendo? Que aqui tem, é... Dois buraquinhos aqui, digamos. E esse aqui só tem um. Tá? Porque essa lonita aqui, flocada, ela é mais grossa que a lonita glitter. Então, pra ficar nesse formatinho mais bonitinho, pra não ficar tão molenga, eu tive que dar aqui seis pontinhos. aqui, ó, a gente vai pegar muito fácil e muito simples de fazer, tá, meninas? Dobrar ao meio. E aí, você pode aqui, ó, já cortar arredondando, tá? Eu prefiro abrir pra ficar mais bonitinho. Ou se você quiser pegar alguma coisa, assim, como é que se diz? Com fundo arredondado e marcar, ó, pode marcar. Se você tiver alguma dificuldade de fazer no olhômetro. Pega o fundo de um copo e coloca assim, ó, pra poder arredondar, tá? Aí você faz a marcação com o lápis. Eu aqui vou fazer no olhômetro mesmo, tá? Então, aqui, porque não é muito difícil, meninas, vocês vão ver, ó. Aqui, eu só vou, ó, arredondar, chego aqui, e arredondar aqui também, tá vendo? Vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Agora, se vocês tiverem dificuldade de fazer isso assim, é só arriscar, tá? Pegar algum, acho que um copo vai dar certo. Olha aí. Ou você pode dobrar aqui ao meio, tá? E cortar assim, pra ficar as duas partes bem iguais, ó. A minha aqui não ficou muito diferente, não. Tirar só esse biquinho aqui, ó. Tirar só esse biquinho aqui. Pronto. Agora, a gente vai alinhavar. Olha como é que é fácil, meninas, tá vendo? Vou pegar aqui. Tem gente que tem aquela habilidade, né, de fazer aqui assim, eu não tenho, não. Não tenho porque eu não, tipo assim, não parei pra praticar isso, sabe? Acho massa. Quem já consegue fazer os gominhos assim, olha, eu não consigo, não. Ó, vamos dobrar ao meio, tá? Pra alinhavar certinho. Dobrou ao meio, a gente vem aqui, eu não começo da pontinha mesmo, não, tá? Dou um espacinho aqui, faço um ponto, dois, três, tá? Só três pontinhos é suficiente. E aí, a gente vem, nessa hora aqui, eu gosto de fazer assim, ó, pra ajudar a ajudar a puxar. Vocês estão vendo que ele tá ficando bem amassadinho, né? Não se preocupa não que a gente vai arrumar ele aqui depois. Vou pegar aqui e vou dar um nozinho aqui, ó. Dá pra gente fazer, meninas, ele maior e colocar ele sobreposto ao laço, tá? Eu vou fazer o teste aqui e ficar legal, venho mostrar pra vocês. Pronto, fiz aqui, aí a gente vem, ó, dando o formato dele aqui, ó. Tá? A gente vem aqui, ó, e dá o formatinho. Olha aqui tudo. Ah, gente, muito lindo. Olha só o parzinho, meninas. Dá pra gente fazer o parzinho, tá? Ó, e vender na xuxinha. Dá pra fazer o parzinho, colocar nos bicos de pato de quatro centímetros e vender os parzinhos, tá? E olha só, o gasto de material é muito pouco, é pouquíssimo. Então, vale super a pena, meninas, tentar, tá? Fazer aí. Gente, é muito luxuoso porque é muito brilho e, ao mesmo tempo, muito delicado por ser pequenininho. Eu vou tentar fazer um tamanho depois um pouco maior, tá? Pra gente poder, tipo, pegar um laço e colocar assim no meio, olha. pegar aqui e colocar no meio do laço. Então, pra ficar mais bonito tem que ser um laço um pouco maior, né? Pra poder ficar mais ou menos na dimensão do tamanho do laço. Depois eu vou tentar fazer aqui, ó. Esse aqui, que é a Lonita Glitter, como ela é mais molinha, olha aqui, tá vendo? Ela é bem mais molinha. Eu dei aqui mais alguns pontinhos, tá vendo? Gente, mas ele fica muito fofinho. Eu não vou dar acabamento nesses aqui ainda, eu vou ver se eu vou montar os parzinhos na xuxinha. Eu acho que alguns eu vou fazer o parzinho na xuxinha e outros eu vou fazer o parzinho no bico de pato. Olha que gracinha, gente. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Aí aqui o acabamento, igual eu falei pra vocês, a gente pode colocar uma fita número 2 ou a gente pode vir aqui pegar a própria Monita, a gente corta aqui, ó. Será que esse pedacinho dá? Dá. Dá, dá, dá. A gente pega aqui, ó, e corta uma tirinha. Mais ou menos do tamanho da fita número 2, tá? Corta aqui uma tirinha. Essa Lonita aqui, ela é bem ruimzinha de cortar, que ela é meia dura. E aí a gente dá o acabamento, olha. No bico de pato, na xuxinha, onde vocês quiserem aí dar o acabamento. Deixa eu ajeitar aqui. E aí a gente dá o acabamento, tá? Eu acho que vai ficar muito bonito com a fita número 2, meninas. Deixa eu pegar uma fita número 2 aqui. Olha, eu acho que fica mais delicadinho com a fita número 2. Aqui tá estranho porque eu tô segurando de mau jeito, tá? Mas aí vocês vejam aí. Quando eu for dar o acabamento nesses aqui, eu volto e gravo pra vocês, tá bom? Aí vocês já dá pra ter mais ou menos ideia de como que vai ficar. Se prefere dar o acabamento na fita ou com a própria Lonita. Mas com a própria Lonita também, ó, fica muito charmosinho. E muito bonitinho, olha. Aí depois a gente joga um spray porque essa Lonita aqui ela é fedida. Não sei aí, meninas, mas todas essas Lonitas que eu já comprei elas sempre vêm. Não sei se é o cheiro da cola, né, que é forte. Mas elas são bem fedidas. Aí, meninas, se for colocar no bico de pato é interessante colocar no bico de pato encapado, tá? Porque ele adere melhor que no fundo, tá? Dá pra colar com cola quente mas com o bico de pato encapado. Vou fazer esse outro aqui. Gente, muito fácil. Muito fácil mesmo de fazer. Olha aqui. Muito fácil, muito simples. E fica muito lindo. Quem tiver aí restinho de Lonita dá pra utilizar, viu? Quem tiver aqueles pedacinhos eu sempre guardo aqui, ó. Os pedacinhos de Lonita. Aqueles pedacinhos que vai sobrando, né? Eu sempre guardo. E aqui a gente não precisa nem de molde pra tá fazendo não, tá? É igual eu falei pra vocês. Se vocês não conseguirem cortar assim no olhômetro é só colocar alguma marcação redonda aqui no fundo, tá? E marcar. Vou fazer esse outro aqui. Meninas, amanhã acho que lá pra umas nove, nove e meia eu vou tentar fazer uma live, tá? Pra gente conversar mais um pouquinho. A live de hoje não ficou tão boa por conta da internet, né? Mas amanhã eu vou tentar de novo. E aí quem quiser participar quem quiser ir lá tirar dúvida conversar, papiar bora lá pra gente se conhecer tá bom? Ó ela fica meio amassadinha assim mesmo, tá? Depois que a gente vai dar o formato dele. Aqui corto opa e aí a gente ajeita aqui, ó. Ele fica bem gordinho aqui no meio, olha. E é isso que dá o volume dele aqui em cima, ó. É por ele ficar assim, ó bem gordinho aqui no meio. Meus amores espero que vocês tenham gostado façam aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso esse modelinho. Ah, já esquecendo, tá? Eu quando eu começo a falar minhas amigas não quero parar mais. Uma dica bem importante, tá, minas? Depois de fazer aqui é interessante dar uma seladinha aqui em volta, tá? Porque senão ele fica meio que desfiando, tá? Então, bem rapidinha pra não pra não queimar, né? Ficar escuro a gente dá uma passadinha aqui com o isqueiro aqui em volta. Vocês vão perceber aí, ó. ele fica desfiando um pouquinho então é interessante passar o isqueiro aqui em volta, tá? Se vocês gostaram do vídeo deixa aí o like de vocês, tá bom? Deixa aí o comentário do que vocês acharam se vocês vão tentar fazer, tá bom? É muito importante a participação de vocês aqui me anima mais a gravar mais vezes pra você, tá bom? Pra vocês. E é isso, meus amores um beijão pra vocês eu vou montar um kit na faixinha e o parzinho no bico de pata e depois mostro pra vocês, tá bom? Um beijão a todas e tchau, tchau!